Vamos lá! Somos estrelas Nascemos pra brilhar Temos uma missão Um mundo novo Nós temos que ajudar Tudo está em nossas mãos Vejo o céu nos alcançar Com você posso até voar Seu chamado vou atender O amor sempre vai vencer Vejo o céu nos alcançar Quero ver você voar Lali Rock